Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFOM de 2015. Eu vou fazer agora a questão número 33. Então, olha só, a questão diz assim, uma partícula viaja com velocidade constante de módulo v no sentido positivo do eixo x, enquanto outra partícula idêntica viaja com velocidade constante de módulo 2v no sentido positivo do eixo y. Ao passarem pela origem das partículas, colidem e passam a mover-se juntas como uma única partícula composta. Sobre o módulo da velocidade da partícula composta e o ângulo que ela faz com o eixo x, pode-se afirmar que são respectivamente. Então, o que está acontecendo no problema? Ele disse que a partícula tem velocidade v e está no sentido positivo de y. Então, essa partícula só pode estar andando nesse sentido, certo? E ela tem velocidade v. Quando essa partícula atingir a origem do eixo x, y, ela vai colidir com outra partícula que está na direção positiva de y e que tem velocidade de 2v. Elas vão se chocar e vão seguir juntas. E aí, eu tenho que determinar qual vai ser a velocidade relativa dessas duas e a direção que elas foram, certo? Então, eu posso pensar da seguinte maneira, olha só. Vou analisar isso vetorialmente, tá? Se eu tiver nesse sentido a minha velocidade v, nesse sentido aqui, aonde um termina vai estar o outro. Então, nesse sentido aqui, vai estar o 2v. E eu posso dizer que o vetor resultante desse movimento seria esse aqui. Então, esse aqui seria a velocidade relativa após o choque. E ela estaria exatamente nesse sentido aqui. E o problema aqui é que a gente determine esse ângulo θ, que, no caso, é esse ângulo θ aqui. Beleza? Então, saca só. Como eu tenho o valor do cateto oposto e do cateto adjacente, mas eu não tenho o valor de r, eu posso fazer o seguinte. Eu sei que a tangente do ângulo vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, eu tenho que a tangente de θ é igual a 2. Aí, eu tenho que lembrar o seguinte. Qual é o ângulo cuja tangente dá 2? Na tabela dos ângulos, eu sei que o θ é aproximadamente igual a 63 graus. Show? Beleza. Na verdade, se você olhar as alternativas, tinha como você ver que era 63 graus, porque se a tangente é 2, a tangente de 45 não é 2. Certo? Então, a gente vai ter aí essa dica. Vamos botar assim. E quanto que vale o meu vr? Bom, vamos lá. Pitágoras, né? Eu sei que vr² é igual a v² mais 2v². Então, eu sei que o meu vr² vai ser v² mais 4v², né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que vr² vai ser 5v². Vr vai ser igual a v raiz de 5, beleza? Então, v raiz de 5 e θ valendo 63 graus, a resposta seria a letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau.